Pessoal, tudo bem? Sou a Prof. Fabi, professora de português, e hoje eu tô aqui pra gravar uma videoaula pra vocês. Vamos lá? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre sujeito e predicado. Aula para o sétimo ano, ok? O que seria um sujeito? Sujeito é aquilo ou aquele sobre quem se diz algo, tá? Como que nós vamos achar esse sujeito? Primeiro, nós temos que achar o verbo. E depois nós vamos perguntar a esse verbo quem mais o verbo e o que mais o verbo. Calma, que eu vou explicar, ok? Predicado é o que se diz em relação ao sujeito. Então, vamos lá procurar esse sujeito e esse predicado? Então, nós vamos lá. Maria foi passear. Quem é o verbo? Verbo foi. Primeiro, eu tenho que achar quem é o verbo. E aí, eu vou fazer a pergunta pra esse verbo. Quem foi passear? Maria. Aqui nós temos a resposta. O sujeito dessa oração. E o que sobrar juntamente com o verbo, o predicado? Muitos alunos, eles acabam colocando o predicado sem o verbo. É errado, tá? O que sobrar com o verbo mais a oração que sobrar é tudo predicado, ok? Vamos pra mais uma oração pra gente entender direitinho. As professoras estão em reunião. Primeiro, eu acho o verbo. Verbo estão. Vou fazer pergunta pra esse verbo. Quem está em reunião? As professoras. As professoras é o sujeito dessa oração. Estão em reunião é o predicado, ok? O verbo com que sobrou, tudo isso é o predicado. E nós temos também o núcleo. O núcleo é a parte mais importante, a palavrinha mais importante do sujeito. Nós vamos ver primeiramente o núcleo do sujeito. É a parte mais importante do sujeito. Geralmente, um substantivo, tá? Pode ser pronome também, mas geralmente é um substantivo. Aqui, em as professoras, qual a palavrinha? Que se eu tirar, vai fazer muita falta nesta oração. Então, seria o quê? Vamos pegar uma outra cor aqui. Professoras. Professoras, eu digo que ele é o núcleo do sujeito, ok? Mais uma oração. O diretor continua preocupado. Eu vou procurar primeiro o verbo. Vamos lá. O verbo. Quem continua preocupado? O diretor. O diretor é o sujeito dessa oração. E o que sobrou é o predicado. Continua preocupado é o predicado, ok? No sujeito, quem é o núcleo desse sujeito? O diretor. Então, quer dizer, diretor é o núcleo do sujeito. É o substantivo, a palavra mais importante dentro do sujeito, ok? Agora, nós vamos entrar em tipos de sujeito. Sujeito simples, quando apresenta um núcleo. O que seria o núcleo? Vimos nas folhas anteriores. O núcleo é o substantivo, é a palavrinha mais importante do sujeito. Então, nós temos aqui, os alunos saíram da sala. Quem saiu da sala? Os alunos. Os alunos é o sujeito, ok? Quem saíram da sala é o predicado. Alunos, ele é o núcleo do sujeito. É a palavrinha mais importante. Se eu tenho um único núcleo no sujeito, então eu tenho sujeito simples. Vamos lá, mais uma frase. Chegou o professor à sala de aula. Então, quem é o verbo aqui? Vamos procurar o verbo. O verbo é chegou. Quem chegou à sala de aula? O professor. O professor é o sujeito. Aqui é uma oração invertida para vocês também verem. Um exemplo de oração que geralmente ela tem o formato direto. Sujeito, verbo, predicado. Aqui nós colocamos o verbo, sujeito e predicado para vocês verem numa forma indireta como que funciona também, tá bom? O professor é o sujeito. Chegou à sala de aula? É o predicado. Lembra que eu falei que o verbo sempre está no predicado. Então, chegou à sala de aula? Tudo isso é o predicado. Então, nós temos aqui. O professor é a palavrinha, o substantivo. Dentro do sujeito, a palavrinha mais importante. Então, nós temos o núcleo do sujeito. Se eu tenho um núcleo do sujeito, o sujeito aqui é simples. Ok? Vamos lá. Sujeito composto, quando ele apresenta dois ou mais núcleos, tá? Eu tenho que ter dois ou mais núcleos para o sujeito composto. Os alunos e as alunas saíram da sala. Primeiro, eu procuro o verbo para fazer a pergunta para esse verbo. Quem saiu da sala? Os alunos e as alunas. Então, eu sei que os alunos e as alunas é o sujeito. Saíram da sala de aula o predicado, tá? Dentro do sujeito, quem é o núcleo do sujeito? Alunos e alunas. O núcleo do sujeito e eu tenho o núcleo do sujeito aqui. Se eu tenho dois núcleos do sujeito, ele é o quê? Sujeito composto, tá bom? Então, mais uma frase. Falaram na palestra o professor e o aluno. Primeiro, eu procuro o verbo. Falaram é o verbo. Quem falou? O professor e o aluno. Então, eu sei que o professor e o aluno é o sujeito. Falaram na palestra é o predicado. Então, aqui dentro do sujeito, quem é o núcleo? Professor, eu tenho um núcleo e aluno, outro núcleo. Se eu tenho dois núcleos ou mais, é o quê? Sujeito composto. Tá dando pra entender, pessoal? Vamos lá. Sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado é quando o verbo não se refere a uma pessoa certa, não sabendo executor da ação. Ele fica escondidinho atrás do verbo, ok? Primeiro, o verbo no plural sem sujeito claro. Como assim, professora? Ele fica no plural e nós não sabemos quem é, tá? Saíram da sala de aula, saíram da sala de forma agressiva. Primeiro, eu procuro o verbo. Geralmente, eu consigo substituir, substituir não, inserir neste verbo o pronome eles, tá? Se eu consigo inserir no verbo, nesta frase, o pronome eles, é um truquezinho, tá? Que aí ele fica indeterminado. É sinal que é um sujeito indeterminado. Saíram da sala de forma agressiva. Quem saiu da sala de forma agressiva? Então, tá aqui, ó. Eles. Eles saíram da sala de forma agressiva. A frase fez sentido? Conseguiu encaixar? Então, ele é sujeito indeterminado. Mais uma oração. Nem falaram de vocês. Falaram é o verbo. Quem nem falou de vocês, tá? Alguém, ou eles, consigo inserir o eles aqui, ó. Nem eles falaram de vocês. Se eu consigo inserir o eles, a frase fez sentido, então ele é um sujeito indeterminado. Ok? A segunda regra. Quando o verbo no singular, mais a preposição C aqui, nós vamos chamar de índice, tá? Esse C aqui, nós vamos chamar ele de índice indeterminado. Ok? Índice indeterminado, mais as preposições. A, craseado, ao, de, com, em, as preposições que vocês já conhecem, tá? Então, se tiver o verbo no singular, mais o índice C, mais as preposições, ele também é um sujeito indeterminado. Como, professora? Vamos aos exemplos. Precisa-se de alunas jovens Então, precisa é um verbo no singular Eu tenho aqui o índice C mais uma preposição, tá? Então, ele é um sujeito indeterminado Isso daqui, quando ele vem, essa regra cabe Quando ele vem com esse índice C, tá bom? Necessita-se de mais alunos Olha, eu tenho o verbo no singular, né? Eu tenho o índice C e tenho a preposição aqui Então, ele também é sujeito indeterminado Referiu-se ao professor Referiu é o verbo Eu tenho o índice C mais a preposição Então, se eu tenho essa regrinha aqui, ele é sujeito indeterminado Porque nem sempre a gente consegue encaixar o eles Então, quando vem nesse formato aqui, é uma regrinha também Que é um sujeito indeterminado, ok? Quando o sujeito é oculto, ele fica escondidinho Escondidinho nós conseguimos verificar ele na frase Ele fica implícito Tanto é que em algumas gramáticas vem como Sujeito oculto, sujeito implícito, sujeito desinencial, tá? Em algumas gramáticas vocês vão ler com esse termo Geralmente, acha-se muito como sujeito oculto Então, na frase, se eu conseguir encaixar os pronomes Eu, tu, ele, nós, vós e você Aí, ele é um sujeito oculto Lembrando que eles somente no sujeito indeterminado, ok? Falamos com ele Quem falou com ele? Quem? Falamos vem do nós O pronome nós Nós falamos com ele Percebam que eu consigo encaixar ele na frase Eu sei quem foi que falou E ele fica escondidinho atrás do verbo, tá? Ontem vendi muitos bolos Quem vendeu muito bolo? Eu Eu Vendi muitos bolos Ok? Ontem eu vendi muitos bolos Na realidade, eu encaixo eu aqui, tá? Ontem eu vendi muitos bolos Isso Oração sem sujeito A oração sem sujeito São os verbos que não apresentam o sujeito E nós temos algumas regrinhas Primeiro, haver No sentido de existir Eu tenho o verbo haver E eu consigo encaixar esse verbo Substituir o verbo haver Com o verbo existir Então, essa é a primeira regra Para a oração sem sujeito Então, havia muitos candidatos lá Então, eu tenho aqui o verbo havia Então, como que eu sei? Pro, se é oração sem sujeito ou não Eu vou conseguir encaixar Olha, existem Existem muitos candidatos lá Encaixou? Perfeito! Então, ele é uma oração sem sujeito Tá? Quando eu também tenho Aqui, olha A outra regra Verbo fazer Horas Dias Semanas Meses E anos Tá? O verbo fazer Juntamente com uma dessas opções Ele também é oração sem sujeito Por exemplo Faz dois anos Faz dois anos Gente, é errado falar Fazem dois anos Tá? É faz dois anos Então, também é uma oração sem sujeito Choveu bastante ontem Essa daqui é outra regrinha Os verbos que exprimem fenômeno da natureza Então, nós temos também Então, o verbo fazer Seguido de horas, dias, semanas, meses e anos Tá? Oração sem sujeito Como os verbos que exprimem fenômeno da natureza Choveu bastante ontem Também oração sem sujeito Prô, e se eu ver na prova, assim Choveu canivete ontem Primeiro Que não se chove É canivete, né? Isso daí É uma forma de expressão De estar falando Então, aí, no caso Tem sujeito Tá? Então, assim Quando for fenômeno da natureza Nevou Ventou Aí, sim É oração sem sujeito Ok? A nossa aula terminou hoje Até a próxima aula Fiquem com Deus Que Deus abençoe muito vocês, viu? Até a próxima Beijos